Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deixei isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês, e hoje galera, estou aqui na mansão Debi, vocês estão vendo, a gente tá gravando muita coisa pra vocês, e hoje eu tenho, na verdade eu acho que é um desafio, pra mim e pra esse nenéquinho aqui, sabe o que a gente vai fazer hoje? O que, Vindinha? Ser pais das três Marias por um dia. Pai, eu já sou isso já. Temos Maria Nicole, temos Maria Emanuele, temos Maria Clarinha. Então basicamente a gente acabou de acordar, já arrumei a cama, que eu sou uma mãe maravilhosa, uma dona de casa incrível, e agora eu vou lá ver se as minhas filhas já acordaram, e avisar elas, no caso que eu serei mãe, uma mãe chata, uma mãe que vai dar educação, que vai dar essência, índole pra essas meninas, não é mesmo? Mas um dia ela tá dando massagem pro meu namorado. Massagem, já fiz, já fiz. 24 horas de massagem sem jantar. Já fiz agradando você muito, mais do que o necessário, eu achei. E ela já deixa eu passar esse vídeo todo dia, só não grava. Ai, coitada. Eu queria acreditar nisso, nem ele acredita. Então, bora lá no quarto avisar as meninas e acordá-las. Então vamos ver. Bom dia, crianças. Boa noite, rapaziada. Bom dia. Deixa eu avisar vocês que hoje... Eu? Gente, que pai desnaturado. Ó, vou avisar vocês que hoje eu e João Marcos seremos pais de vocês por um dia. Então levanta nessa cama e arruma essa cama, agora. Senão vocês vão apanhar. Eu sou pai de vocês, rapaziada. É o seguinte, ou arruma a cama em 5 minutos, ou vai todo mundo passar o chinelo aqui, que eu vou bater em todo mundo. Mentira. Mas eu já sou pai delas. Porque eu sou o sogrinho do Henrique. Ai, gente, vamos acordar. Vamos lá, vamos levantar, vamos levantar, vamos levantar. O pai é da zoeira, a mãe é da... Ai, gente, tá muito escuro. Coitada do filho do João. Inagurada. Coitada do filho do João, da filha dele mesmo. Nossa. Tem educação não, menina? Faz de consciência de educação não? Eu acho que tomar café da manhã, não tem. Tem que tomar café primeiro. Vocês já estão acordando meio-dia, eu já vou fazer o almoço pra vocês, minhas filhas. Olha, comendo salgadinho de madr... Não, não comeram, então tá bom. Se não comer, não tá bom. Mamãe comprou, mamãe ama, mamãe cuida, né? Mamãe ama, mamãe cuida. Mamãe cuida, arruma a cama pra gente. Não, amorzinho. Eu preciso ensinar a vocês que arrumar a cama é a primeira tarefa do dia. É a irmã de vocês, deixa ela. Tá grávido, vida? É a irmã delas. Mais uma, maninha? A cebola e o bebê. Mais uma, maninha. Foto de família com o papis. Que lindo, cara. Vai, mamãe ajuda. Mamãe ajuda. Desde que eu nasci, eu arrumo a cama, desde um ano de idade. Segura aqui que eu vou ajudar minhas filhas a arrumar a cama. Para o vídeo. Que eu sou uma mãe muito querida. Rapidez, rapaziada. Ai, o Amarco. Olha a violência, hein. Vai ensinar isso pra nossas filhas? Elas já sabem de tudo isso. A cama da Maria já tá pronta. Isso aqui é o charme. Posso falar? Isso aqui sim. Olha isso aqui, uma cama arrumada normalmente. Aqui é uma cama convencional. Por que jogaram o travesseiro na minha? A minha era só a minha? Pronto. Ó, linda, filha. Parabéns, meu amor. Linda. Esconde, Maria. Maria de castigo. Eu acho que é uma... Maria de castigo. Eu acho que isso aqui é uma arrumação contemporânea, entendeu? É igual aquelas artes. Eu gostei. Diferenciada. Vamos lá que a mamãe vai fazer o mundo pra vocês. É isso mesmo, filha. Saia do natural, tá vendo? Todo mundo no padrão, saia do padrão. Não seja diferente. Galera, descemos aqui. Henrique, hoje você é nosso genro. Você não tá falando com ele? Mano, do fundo do meu coração. Eu tô muito triste. Papo errado. Ah, filha. Vai me enganar? Você quer se falar, mamãe? Você quer se falar, mamãe? Filha, eu aprovo. Eu aprovo esse namoro. Olha, eles estão até combinandinhos. Ele que é quinto. Maria também tá combinando. Então vamos lá, vou fazer o almoço pra vocês. A mamãe é uma mamãe que cuida, não é mesmo? Mamãe é uma mamãe que cuida. Ó, mamãe fez um risotinho, já deixei prontinho pra vocês. Gostam de risoto, né, meus amores? Risotinho da mamãe, maravilhoso. Duas panelas. Filha, a mamãe adiantou antes. De noite mamãe faz. Não, amanhã a mamãe faz o estrogonofe, tá bom? Quer dizer, amanhã eu não vou ser mais sua mãe. Aí, ó. Vai ser com ela o negócio, não vai ser mais comigo. Eu sei, eu faço o estrogonofe, então amanhã eu faço. Tá aqui a saladinha. Antes do risoto, vocês vão comer uma saladinha, tá bom? Então eu quero ver uma garpadinha cada uma. Vocês têm que aprender a comer salada. Maria dando o migué. Pra variar, tem que ser filha do João mesmo. Não é possível. Vai, Maria Nicole. Meu nome é Júlia e você trocou, então eu não posso comer. Ah, entendi. Gente do céu, eu acho que eu não tô preparada pra ser mãe. Não vai dar. Não vai dar. Filha, começa a me responder. Eu já fico nervosa. Oxe, o céu. Cheguei no céu. A filha, começa mesmo. O Deus já começa a ficar nervosa. E o pai abandonou também. O pai não dá. Não dá. Esse pai não dá. Enfim, vamos almoçar, filhas? Vamos. Vamos papar. Vamos papar. Tá gostando da comida da mamãe? Peguei até salada, mãe. Olha aqui, ó. Olha, que linda. Que linda. E você, tá gostando da comida da mamãe? Tá, mãe. Comeu saladinha? Comi saladinha. Saudável. Maria? Pegou saladinha? Não. A Maria, vocês já perceberam que ela é a filha rebelde, né? Ela não arruma a cama. Eu tô tão gostando, dá vontade de soltar pra fora. Ai, que amor. Obrigada, filha. Adorei. Ó, e aqui nessa casa, lava. Cada um lava a sua loucinha. A mamãe fez o almoço. Tá esperando na fila, filha? Nada a ver isso aí. Ó, lavando a sua louça. Muito bom, amor. Mamãe já lavou dela. Maria Clarinha já lavou dela. E você tá na fila esperando, né? Que lindas. Bom dia. Gente, ai, que bom que eu dei essa educação pra vocês. Que vocês vão ser muito independentes. Com certeza. Então é isso. Ela não lavou também. Gente, olha a geração de hoje em dia. Ai, 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 hein, galera. Ó. Tira o celular. A partir de hoje. Dá celular pra mamãe. A partir de hoje. Uma hora de celular por dia. Ó, celular pra mamãe e pra cima estudar. Gente, olha aqui. Vocês têm aula online. Vão lá. Estudar. É, filha. Mas tem que estudar. Atividades. Um par de trinta da manhã. Hã? Da, 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 da tarde. Vocês vão poder mexer no celular 45 minutos por dia. Então vocês vão ter que cronometrar. Ó lá, eu tava mexendo na meio dia, na meio dia 20, depois aqui. Não, grita seu pai. Gente, essa menina tá muito mal criada a vida. O que a gente fez na nossa vida? Mas também, olha o pai. Olha o pai. Olha isso aqui. Se é um pai. Se é um pai. Se é um pai que as meninas vão respeitar. Ih, devolve o que, Mari? Marião. Ó, as três pra cima estudar. Vai. Ligeiro. Gente. Ei, tem que correr na escada. Aí, se machuca. Gente, elas me obedeceram de verdade. Tô em choque que elas obedeceram de verdade pra ser que elas não iam ir. Que mãe, hein? Que mãe, hein? Não bate. Oxe, elas não foram. Não, é brincadeira. Oxe, elas não foram. Gente, papai e filha. Que brincadeira. Eu não tô batendo, mãe. Não falei pra subir? Tô subindo. Subiu mesmo. Tô adorando. Tô adorando. Ó, foram mesmo. E não é que elas foram mesmo? Eu adorei. Oxe. Ô, pai. Ô, pai. Não fui eu. Não, foi. Foi o seu empate. Eu apanho da mãe. Eu apanho das filhas. Pai desnaturado. Não me ajuda a dar educação pra essas filhas. Não me ajuda a dar educação pra essas filhas. Acabei de ir no quarto delas pra ver se elas estavam estudando e elas não estão estudando. O que vocês estão fazendo no quarto da mamãe e do papai? Eu mereço. Não tem problema. O que vocês estão fazendo, filhas lindas? Tá testando, entendeu? É que a gente vai experimentar a roupa antes de você. Porque daí você não acabou, né? A gente não vai fazer assim. Entendi. E hoje a gente tá sendo boas. Olha, eu vou falar que eu tava achando maravilhoso ser mãe e vocês estavam me obedecendo. Vocês subiram correndo. Gostou? Mas agora eu entendi. A gente vai pra uma festa de junina. Gostou? Vocês viram que maravilhoso? Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim é que eu vou ter que emprestar minhas roupas todas pras minhas filhas. É, porque no caso, essa mãe, ela é tipo 3 centímetros mais alto que as filhas. Né? Imagina, como que eu servia aqui, mãe? Me fala. Como que eu servia aqui? Então, filha. Olha, nem ela sabe explicar. Nem eu sei explicar, mas vocês nasceram muito pequenininhas. Pode ter sido? Eu acho que pode ter sido também. Acho que pode ser. Acho que é barriguinha dele de novo mesmo. Olha isso aqui, Alicai. Rouba do papai também, isso. Rouba do papai as roupas. Mas uma cueca do Homem Bem 10 carinha. Adoro. Vamos, vamos, coloca a cueca dele. Papai só trabalha. Papai! Papai não dá atenção pras filhas? Depois, depois... Que palhaçada é essa, meu Deus do céu? Elas simplesmente invadiram o nosso guarda-roupa, papai. E as filhas... As filhas pegam roupa. Foi emprestada do pai e da mãe. Quem pegou minha cueca do super amor? Ah, eu não achei bem 10. Caramba, o que é muita coisa? A Maria tá parecendo uma... Você vê o João nessa cena, assim, você pensou que é isso mesmo que eu comecei a namorar? Então. Que eu vou pras nuvens. E aí, é o negócio... É o negócio que é o seguinte, né? Porque não é nem isso. Eu não só comecei a namorar, como eu tive três filhas. Agora não tem nem o que fazer. Tudo de bom. A Maria. Tudo de bom. Olha aí a Tivitana. Olha aí a Tivitana. Vai, Maria. Só faltou pegar a mulher também, que eu brinca. Que marco. Então agora, como... Você quer ir pra piscina, papai? Acho que eu deixei. Com as filhas? Acho que ele quer. Como somos uma família muito unida, muito maravilhosa, a gente vai fazer fotos de família. Porque toda família tem fotos de família, né? É, porque esse pai aí, pelo amor de Deus... Não é o João pra tirar foto. Eu já percebi que, assim, se eu realmente quiser ter filho com o João, eu vou ter que ter uma paciência. Muito gostoso. Ele faz o caminho. Vamos fazer fotos de família? Então, família. Fem, pai! Eu tô sentindo, né? Empurra, empurra! Oi, galerinha do YouTube. Oi, galerinha do YouTube. Como é que é? Galinha? Vamos seguir os faces da mamãe. Galerinha. Oi, galerinha do meu coração. Galerinha. Deixa o like no vídeo. Isso, já deixa o like. Comentem os vídeos que vocês querem que a gente grave aqui. Se inscreve, né? Se inscreve no vídeo, deixa o like no sininho. O João vai ter que pagar pensão. O João vai ter que pagar pensão. O João vai ter que pagar pensão. Alguém pôr o João? O papai não ama, o papai não cuida. O papai é revolto. Trenzinho da família. Tcha-tcha-tcha. Piu e tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. Piu e tcha-tcha-tcha. Temos um vagão que tá errado ali. Dois mil anos depois. Gente, legal que eu sou a pai de chata. Ó, esquivadão. Opa, batem embaixo da piscineta. Gente. Ó. A filha sem graça tem que me treinar. Ó, 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 uma esquivada. Bom, meninas. Meninas, meninas. Mas é hora de dormir. É hora de dormir. Mamãe não quer apanhar. Papai, bota suas filhas pra dormir. Por favor. Você não fez nada no dia de hoje, né? Não ensinou absolutamente... Não ensinou absolutamente nada pra essas meninas hoje. Você acha que uma guerra de travesseiro é o quê? Diversão. É pra aprender a... Esquivar. 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 Boa, filhas. Muito bom. Mas João? João Marcos. João Marcos. Desculpa, gente. Com o pé dele que eu vou com a cabeça. Da próxima vez que eu tento treinar, menos. E manda botar essa lanche. Mas enfim, meus amores. Minhas pequenas vão dormir. Como foi o dia de vocês com esses pais péssimos? Mas banho já vai, né? A gente tirou o celular mesmo, porque elas estavam muito no celular. Eu não tomo banho, né? Quem? E vocês tomam banho. Eu tomei de manhã. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu tomei. Amanhã de ontem, antes de ontem. Tomei, tava de cabelo levemente molhado. Filhinhas também, mamãe. Não, é, mamãe. A moidão já tá quase caputada. Nossa, tô me dilucindo. Ó, neném. Ó, último ali, ótimo neném. Bem, isso é meu filhinho. Que elas. Bem, são meus amores. Uma boa noite. Quem gostou desse vídeo, deixa seu like. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Marias, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo. Beijo, são pais. Beijo a vocês. Tchau.